então, e veja, através do nascimento através da mulher, todos nós morremos, porque estamos sujeitos a morte, é isso correto? através do nascimento da mulher, através do nascimento do homem, todos nós vivemos para sempre Bobran diz a mulher é a árvore da morte o homem é a árvore da vida olha onde nós estamos chegando nós estamos chegando um ponto, o homem é a árvore da vida pois a mulher nem mesmo carrega a vida em si mesmo em si, então quando eu digo que Adão era a árvore da vida isso antes dele pecar porque a árvore da vida não é a árvore literal, a árvore da vida é o espírito que é Cristo, que estava na carne de Adão a árvore do conhecimento do mal é o espírito que estava na carne de Eva e aí e aí e aí